Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais Hoje é um dia de sábado, é uma manhã, e uma manhã bem fresquinha aqui no Paraná E eu estou tirando um tempo para responder algumas perguntas E uma questão que me veio é como tratar arteriosclerose E eu vou ensinar você a fazer um chá para arteriosclerose e também um chá para trombose Porque as mesmas plantas, elas vão auxiliar na arteriosclerose e também na trombose E ainda vai ajudar na pressão alta, tá bom? Quais as plantas que nós vamos utilizar? Vamos utilizar casca do IP roxo, vamos utilizar folhas do abacate e vamos utilizar chapéu de couro Essas três plantas aqui E como nós vamos fazer o chá? Você pode fazer o chá ou tintura Se você quiser fazer tintura, eu tenho ensinado a fazer tintura no canal Vai estar em uma playlist e a playlist está nos comentários ou na descrição do vídeo O link para você assistir como fazer tintura, tá bom? Mas se você for fazer o chá, o chá é bem fácil de você fazer Preste bastante atenção Primeiro você vai separar meio litro de água Colocou meio litro de água no seu caneco, na sua panela, na sua chaleira Vai para ferver Quando a água levantou fervura, você vai colocar uma colher de casca do IP roxo Primeiro você vai colocar o IP roxo, quando a água estiver fervendo Colocou o IP roxo? Marca três minutos Quando der três minutos, você vai colocar então uma colher das folhas do abacateiro Uma colher de folhas de abacate do abacateiro E uma colher de chapéu de couro Primeiro você colocou o IP roxo Você fez um chá por decocção Ferveu três minutos Agora você vai colocar uma colher de folhas de abacate E uma colher de chapéu de couro Aí você desliga o fogo Aí você vai fazer um chá por infusão Desligou o fogo Você vai abafar esse chá Tampa ele com pires, com prato De alguma forma, com uma tampa, você abafa Não deixa o vapor sair Depois que esfriou o chá Vai dar mais ou menos três xícaras de chá Você vai tomar esse chá durante o dia E se você quiser potencializar Você pode usar cápsulas de alho Ou alho in natura Tá bom? Você pode usar cápsulas de alho ou alho in natura Você vai estar potencializando Se você for usar o alho in natura Você pode incluir na sua alimentação Ou quando você for beber o chá Você come, mastiga o alho e bebe o chá Ou você pode usar cápsula de alho junto com o chá Vai ser maravilhoso, tá certo? Para tratar arteriosclerose e trombose Você faz o chá dessa forma Ou vai usar durante o dia E faça isso até você resolver o seu problema Beleza? Se você quiser comprar plantas secas Plantas de qualidade Conversa com a Larissa No WhatsApp que vai estar aparecendo Na tela do seu vídeo, tá? Essas plantas nós cultivamos A minha esposa ela colhe Ela lava Ela seleciona Ela seca na sombra O nosso estoque é pequeno Então conversa com a Larissa E vê se tem estoque ainda dessa planta Se não tiver Você agenda com ela Para quando tiver ela avisar você Beleza? Se você quiser fazer um curso de terapeuta E aprender a ser um terapeuta Aprender mais sobre plantas medicinais Como plantar plantas medicinais Vai ter um link nos comentários Ou na descrição do vídeo Ou ainda você pode Pedir para a Larissa o link E ela passa para você Esse curso tem a garantia de 7 dias Você vai lá Se você não gostar Você pede o seu dinheiro de volta E você não vai ter nenhum tipo de prejuízo Você não tem riscos, tá? Porque se você não gostar do curso É só você pedir o dinheiro de volta Para fazer a tintura Nós temos playlist no canal É só você ir na playlist Ou no comentário Ou na descrição do vídeo Que você vai aprender Como fazer tintura também Tá certo, pessoal? Essa é a informação Que eu queria trazer para você hoje Respondendo a essa pergunta Desse seguidor Eu não me lembro o nome dele Eu anotei aqui Mas não marquei o nome, tá? Como tratar arteriosclerose E como tratar trombose Com um chá Usando chapéu de couro Folhas de abacate E hiperroxo E ainda potencializando Com o uso do alho Tá certo, pessoal? Use plantas medicinais Elas irão te surpreender Tá certo, pessoal? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau